Música Mês a mês você vai saber nestas férias como o Cajuru trabalhou, como foram minhas ações, começando pelo mês de férias dos parlamentares, o mês de janeiro, em que naturalmente eu não tirei nenhum dia de férias. Música Domingo 1º de janeiro de 2017, eu falo agora ao vivo da sede da Câmara Municipal de Goiânia, já que no plenário já era para ter início, porém saibam a verdade, nos bastidores até agora se discute quem vai ser candidato. Nenhuma chapa foi registrada até este momento, eu conversei com o secretário da sessão, o doutor Rogério, que me apresentou o roteiro, porque eu vou presidir a sessão, assim como presidi a cerimônia de posse no centro de convenções da PUC. Agora, eu estou aqui para dar satisfação aos goianienses, para dizer que não concordo com esse período de férias, acho um absurdo, um desrespeito a você cidadão, Goiânia não para, portanto Goiânia não está de férias, nós temos é que trabalhar, especialmente neste primeiro mês. Os senhores goianienses aqui, Cajuru, o fiscalizador, Câmara Municipal de Goiânia, custa 10 milhões de reais por mês, aqui trabalham mais de 500 funcionários, mais de 500. Agora, 4 horas da tarde, vamos fazer um passeio pelos 35 gabinetes dos vereadores e vamos ver, nesta sexta-feira, quem está trabalhando. Tem ninguém aí? Nem assessor? Não, não. Vamos ouro. Não, não. Vamos ouro. Não, não. Vamos ouro. O presidente da Câmara Municipal, o presidente do Norte, ele fica aqui? Ele tem que estar aqui, se o presidente não estiver aqui. Presidente, presidente, Cajuru, presidente. Presidente, uma questão de ordem, respeitosamente. Presidente, sexta-feira, 4 da tarde, nenhum assessor seu aqui? Não tem ninguém. Não tem ninguém. O Ministério Público Estadual acaba de confirmar oficialmente que vai receber amanhã, às 2 horas da tarde, as nossas duas gravíssimas denúncias aqui nestes primeiros dias de trabalho na Câmara Municipal de Goiânia. E o Ministério Público Estadual vai entrar para valer pedindo improbidade administrativa e até anulação de eleição na Câmara Municipal. O Ministério Público Estadual, com um farto material de documentação e vídeos e áudios, reunindo 162 páginas. Manda para o ar a chegada nossa no Ministério Público Estadual. O Finesa manda para o ar. Duas horas, de duas e dez, estamos aqui no Ministério Público Estadual e vamos para o terceiro andar, para a sala 321, da promotora doutora Leira Maria de Oliveira, por favor. Com toda a documentação, com todo o material, com o pendrive, com todos os vídeos, com todos os documentos, para a representação que estamos fazendo em relação a tudo o que ocorreu nas eleições da Câmara Municipal de Goiânia. A documentação da representação que fizemos junto ao Ministério Público Estadual, pedindo a anulação da eleição para a presidência desta Câmara Municipal de Goiânia e também a escolha dos sete membros em cada uma das comissões de Constituição aqui da Câmara Municipal de Goiânia. Porque eu estou virando, virando promotor aqui na Câmara. Promotor, olha aqui. Olha o tanto de documentação. Mostra aí. Olha a mesa. Aqui, amigo, é tudo de Paulo Garcia, ex-prefeito de Goiânia. Tudo, 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 tudo. São oito motivos cabais, inquestionáveis, inquestionáveis. Desculpem a expressão, batom na cueca. Daí o motivo para um pedido de CPI urgente. Estou entrando com o pedido de CPI ou a Comissão Especial de Inquéritos, no caso, uma CPI. A Comissão Parlamentar de Inquéritos. E até já apelido de CPI da Herança Maldita. A herança já vai pro ar um contrato misterioso com a publicidade confidencial de treze monitores aqui nos corredores dos 35 gabinetes da Câmara Municipal. Segue esse assunto grave, Ministério Público investigando e todos estarecidos. Um contrato superior a um milhão de reais. Pela ordem aí do documento, você vê a empresa, mais e mais consultoria. Você vê também o objeto do contrato, para ter informações o dia todo, informações inúteis nos monitores da Câmara. Você vê também aí, documento oficial, o valor do contrato, mais de um milhão, e o contrato até hoje, em vigor. Você vê as três assinaturas do vereador presidente da Câmara, na época, agosto de 2015. E essa publicidade imoral e ridícula, na minha opinião... Seu Vicente, taxista, o senhor, assim como o Leonardo, ontem, às cinco horas da madrugada, saindo comigo pelas ruas de Goiânia, o senhor tem a mesma constatação do seu colega Leonardo. Ou seja, da meia-noite às seis horas da manhã em Goiânia, tem policial na rua ou não, senhor Vicente? Se tem, eu não vi. Deve estar escondido, porque eu não vi. Não há outro medo maior do que a insegurança nessa cidade. E é preciso que a Prefeitura de Goiânia faça algo, mesmo sabendo que é responsabilidade do governo, tem algo para se fazer. E eu, como vereador Jorge Cajuru, vou apresentar hoje, ao meio-dia, esta sugestão, este projeto, para que a Prefeitura faça a sua parte e o governo entenda que o maior problema de Goiânia, de Goiás, é a segurança. Acabo de chegar do Ministério Público e trago em primeira mão com exclusividade. Atenção, goianienses, meus únicos patrões. O Ministério Público do Estado de Goiás, por ser o promotor de justiça, Fernando Krevis, titular da 57ª Promotoria de Justiça de Goiânia, propôs uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com pedido de tutela provisória, de evidência, em desfavor, aos nomes, aos nomes, dos ex-diretores-presidentes da Comurgui, Volney Wagner de Siqueira Jr., Paulo de Tarso Batista, Ormando José Piri Jr., os ex-diretores-administrativo-financeiro da Companhia Comurgui, Luciano Henrique de Castro, Valdomiro Arantes Machado, Rosa Campos, e Paulo César Fornazieiro, além da Associação dos Servidores da Comurgui, ASCOM, e dos sindicatos SEACOMS, e SEAC, e seus respectivos diretores, no período de 2009 a 2016, O Ministério Público aponta que nesse período o Sindicato dos Empregados nas Empresas de ASEIO, Conservação, Limpeza Pública e Ambiental, Coleta de Lixo e Similhares de Goiás, SEACOMS, Barra Geó, e a Associação dos Servidores da Comurgui, ASCOM e seus respectivos dirigentes, se enriqueceram ilicitamente às custas da Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurgui. O esquema se deu pela realização de convenções coletivas de trabalho entre o SEACOMS, Barra Geó, e o SEAC, Barra Geó, em que eram inseridas diversas cláusulas exclusivas à Comurgui, obrigando a estatal a pagar a gratificação e horas extras para dirigentes sindicais, Sessão de Empregados Públicos, ao SEACOMS, Barra Geó, e a ASCOM, com ônus, para a entidade pública. Pagamento mensal a ASCOM, pasmem, de 0,3% incidente sobre o valor bruto da folha de pagamento da Comurgui, incorporação de gratificação para dirigentes sindicais e demais empregados. só a cláusula das convenções coletivas de trabalho entre SEACOMS, Barra Geó, e SEAC, Barra Geó, que previa o recolhimento em favor da ASCOMS, de 0,3% sobre o multante bruto mensal da folha de pagamento da Comurgui, provocou, senhoras e senhores goianenses, entre 2009 e 2014, um dano de 2.523.341 reais e 30 centavos aos cofres da Comurgui, ao seu dinheiro. Goiânia, 6 e 2 da manhã, chego aqui em meu gabinete 44 da Câmara Municipal para trabalhar e atendê-los a partir das 7 da noite, das 7 da manhã às 7 da noite, como faço todo dia, e sempre encontro as pessoas trabalhando, limpando os gabinetes, e há 37 anos, aqui na casa, esse exemplo que é o violete, que aqui chega às 5 da manhã, me ajudando. Socorro, alguma coisa estranha. A porta de meu gabinete, 44, não abre. Duas chaves, uma de minha sala e outra da porta, não abre nenhuma. Nesses 37 anos que você trabalha aqui na Câmara, você nunca viu isso acontecer? Não, 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 senhor, não, senhor. O que não dá para entender, não? É estranho, tem que ficar com a guarda municipal, que se houve alguma pessoa estranha entrando no pondeiro, alguma coisa, né? Porque durante a noite, fica a gente aqui, fica a guarda aqui. Fica sem senhor, a noite inteira. Fica, né? Fica sem senhor. Mas nunca a gabinete foi invadida? Não, 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 não. Mas essa do final de semana também, Violate, é muito difícil. É estranho, é estranho. Tem que entender, é estranho, é estranho. É o presidente Andréia Zeredo, aqui da Câmara Municipal de Goiânia. Temos nos relacionado muitíssimo bem, com respeito. Agora, presidente, há um erro de sua parte, lamentável. Até agora, o senhor não respondeu o ofício histórico que eu lhe enviei, histórico, porque em 83 anos desta Câmara, e talvez no Brasil inteiro, nunca um político agiu assim. Eu agi porque eu prometia em campanha. É minha palavra dada e depois de dada eu viro escravo dela. Ou seja, a economia que eu faria como vereador aqui. E neste mês de janeiro, eu lhe apresentei uma economia de 114.303 reais. 60% do que custa cada vereador a esta casa que é a sua. Ou seja, o dinheiro é seu, contribuinte goianiense.